Deixa eu te contar aqui uma coisa, tem gente que planta em nós decepção, tem gente que planta em nós injustiça, tem gente que planta em nós tristeza, amargura, mas deixa eu te contar aqui uma coisa, aquilo que plantaram em você não é uma colheita tua, é uma colheita deles mesmo, a tua colheita é o que você planta sobre o outro, você tá entendendo? A lei da semeadura é infalível em todos os âmbitos, de todas as formas, de tantas maneiras que nós não podemos nem imaginar, você tá entendendo o que Deus tá falando pra você? Papai tá dizendo assim, plantaram em ti, plantaram abandono, talvez na tua infância, plantaram rejeição, talvez na tua adolescência, plantaram tristeza, talvez, sabe, nos teus relacionamentos amorosos, fraternais, profissionais, profissionais, empresariais, ministeriais, talvez só você e Deus sabe o quanto plantaram em você e deixaram marcas terríveis, porque eram sementes de amargura, de tristeza, de traição, de decepção, mas deixa eu te contar uma coisa, deixa eu te trazer aqui uma notícia dos céus, isso não é o que te forma, o que plantaram em você não é o que você irá colher, o que lançaram sobre ti é o que eles irão colher na vida deles em algum período da sua história, de alguma maneira, que nem nos cabe, ei, querer saber como, cada um é responsável por aquilo que planta e mais ainda por aquilo que colhe, você tá entendendo? Porque a colheita é um reflexo da sua plantação, é um resultado direto daquilo que semeou e papai tá dizendo assim pra você, o que plantaram em ti não é o que você vai colher amanhã, porque às vezes a gente tá olhando pra semente que lançaram sobre nós e estamos esperando colher isso pro resto da vida, não Natália, mas é porque eu fui traída em um relacionamento, então todo relacionamento eu vou ser traído, não Natália, é porque alguém não soube ser um grande amigo pra mim e me decepcionou tanto e eu acho que toda amizade também vai ser traiçoeira, não Natália, é porque algo deu errado, sabe, em uma negociação empresarial ou ministerial e eu acho que todo mundo vai me decepcionar nesta área, então eu me fecho pra tudo isso, então deixa eu te contar aqui uma coisa, aquilo que semearam na tua vida não é o que você vai colher pelo resto da tua vida, porque não é uma colheita tua, é uma colheita de quem plantou, a tua colheita é aquilo que você semear, então não temas, mesmo que hajam com mentira na tua vida, não tema plantar a verdade, na vida de outras pessoas, mesmo que plantem traições, não tema plantar fidelidade em tudo aquilo que você faz, mesmo que alguém plante desonra em você, não tema plantar honra na vida daqueles que merecem a tua honra, você tá entendendo? Porque o que eles plantam em ti, eles colherão, mas aquilo que você planta sobre os outros, a colheita será toda sua, então não temas em ser quem você foi chamado pra ser e fazer com excelência aquilo que Deus colocou no teu coração, não é porque um dia fizeram contigo que você precisa fazer com outras pessoas, seja diferente, porque é sobre o que você planta, é que você vai colher lá na frente, Deus manda dizer aqui pra alguém, estou eu selecionando as melhores sementes pra colocar nas tuas mãos, estou eu selecionando as melhores sementes, sabe? Alguém vai olhar e vai dizer, como que você sendo tão traído consegue ser tão fiel? Como que você sendo tão decepcionado consegue surpreender tão bem, positivamente as pessoas que te cercam? Como que você sendo abandonado, sem amor, sem carinho, às vezes por pai, por mãe, por pessoas que deveriam cuidar de você, tem tanto amor pra dar a sua família? E você vai dizer, porque a minha vida não é sobre o que eles plantaram em mim, a minha vida é sobre o que eu planto, sobre aqueles que estão ao meu redor, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que honra a minha colheita. Você crê nessa palavra? Declara aí, eu tomo posse dessa palavra.